Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, de drinks e coquetéis, Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vou fazer um drink pra quem gosta de vodka, pensa numa coisa top. Vai ser um drink com vodka, pitaia e energético de pitaia. Coisa top, uma batida, top das galáxias. Você aí é inscrito ou inscrita? Não? Não! Então se inscreva, porque todo dia... É batida! É drink, é coquetel! Feito demais! Mas o importante é ser feliz! Então vem ser feliz com a gente. Só pra compensar a brincadeira, já vamos começar aqui com o drink, rápido rasteiro. Vou utilizar aqui, essa aqui é a taça escandinava. Ela tem a capacidade para 350 ml. Você poderia, por exemplo, utilizar esse copo aqui, que também tem a capacidade para 350. Que a gente chama de copo Collins ou copo duplo. Que acho que é o mais comum aí. Só que eu vou fazer com essa aqui porque ela é mais bonita. Qual que é o primeiro passo? Eu vou colocar gelo na taça para a gente resfriar a taça. Então aí vai a dica. O gelo tem que ser menor, porque senão ele vai engasgar aqui nesse gargalo. Que tem aqui, tá vendo? Você colocar um gelo de pedra grande. Vamos agora pegar uma colher, balharina. Se você não tiver balharina, utiliza o que você tem. Você põe aqui no copo assim, e vai girando aqui assim, para a gente gelar a taça. Entre 10 e 20 segundos, até o copo ficar suadinho. Não quer fazer isso daqui? Você põe o copo no congelador da geladeira, cerca de 8 minutos antes de iniciar o drink. Tá? Ok. Olha só como é que já tem uma nuança aqui, o suadinho da taça, tá vendo? Vamos pôr a taça aqui na reserva. E vamos precisar agora de uma coqueteleira. Aí pessoal, a pitaia inteira é isso aqui, tá vendo? Para fazer esse coquetel aqui, nós fracionamos. Nós dividimos a pitaia ao meio. E agora vamos fracionar mais ainda. Vamos agora dividir o meio no meio, que vai equivaler a mais ou menos um quarto. De uma pitaia inteira, ok? Então é isso aqui, vamos usar só uma parte dessa aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou precisar de uma colher. Vamos pegar aqui uma colher de sopa. Aí você vai cavucar ela aqui e jogar dentro da coqueteleira. Ok? Vou fazer aqui para não demorar o vídeo e depois eu mostro para vocês. Ok. Aí pessoal, não precisa raspar mais do que isso aqui. Senão você vai chegar naquela parte branca e não fica legal. Vamos pegar o macerador e vamos macerar o danado até formar uma polpa. Daqui a pouco eu mostro. Ok. Aí ó, vai ficar escuro, né? Fica uma polpazinha lá dentro, até desmachar. Ok? Vamos colocar a nossa vodka. Eu sempre uso a vodka em color, a vodka a gente fala, a vodka dry, que é a vodka seca. Ok? Vamos colocar 50 ml de vodka dentro da coqueteleira. Escolha a marca da sua preferência aí. 50, pra ficar legalzão. Quer ficar mais legalzão? Coloca 70, 50, 60, 70. Se você não tem esse dosador, utilize o copinho de cachaça. Que ele também tem 50 ml e vai atender muito bem. Vamos agora colocar umas pedinhas de gelo na coqueteleira somente para ajudar no saculeiro. Então vamos colocar aqui um pouquinho, com a pedra. Tá? Ok. Vamos fechar. Fecha bem fechado para evitar acidente, viu? E vamos lá. Ok. É claro que você vai bater mais tempo do que a gente está mostrando no vídeo, para não ficar longo o vídeo. É cerca de 30 segundos. Até a coqueteleira ficar assim por fora, assim, suadinho por fora, tá? Vamos voltar aqui na nossa taça. Vamos colocar aqui o coador-streiner para drenar a água que se forma aqui no fundo, para a gente manter a proporção dos ingredientes. Olha o tanto que sai, hein? Tem que drenar, lembre-se de drenar essa água. Bom, vamos voltar com a coqueteleira para cá. Vamos colocar aqui o streiner que nós utilizamos para drenar. Aí percebam que o streiner tem uma molinha. Ó, tá vendo? Isso aqui serve para você reter totalmente ou parcialmente os pedaços da fruta que estão aqui dentro. Então, eu quero parcial. Então, eu vou colocar a mola um pouquinho à frente aqui, para não passar pedaços grandes. Ok? Então, já vamos drenar direto para o copo. Isso aqui, ó. Olha que maravilha, hein? Ok. Agora vai entrar o energético. Ó, esse energético, ele é lançamento da marca Red Bull. Ele é sabor pitaya. Não sei se existem concorrentes que estão fabricando com esse mesmo sabor. Mas, vamos lá. Vamos completar agora com o energético. Tem que estar geladinho. Você vai completar aqui, ó. Até faltar um dedo, mais ou menos, para finalizar a taça. É isso aqui, ó. Ok. Opa, o streiner cai não. Vamos pegar a colher balharina e vamos agora dar uma leve incorporada do energético com o restante dos ingredientes. Mas não pode ser incorporada vigorosa não, porque senão você perde o gás. Aí a bebida fica choca, não fica legal. Ok. Vamos pegar aqui, pessoal. Eu separei uma fatia da pitaya somente para a gente fazer a decoração. Esse aqui já está até cortadinho. Vou pegar esse aqui. Então, aqui, ó. Eu vou retirar um pedacinho para a gente colocar na taça. Ó. Isso aqui, ó. Vai ficar bonito. Ok. Aí, vou dar um piquezinho assim, ó. Tá? E vou encaixar aqui na borda da taça. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos entrar com o canudinho. Toda vez que eu faço drink que tem pedaços de fruta, que vai passar, porque eu quero que passe um pouco de pedaço de fruta, eu utilizo um canudinho com mais espessura, para o canudinho não ficar entupindo e para que você consiga também degustar sem dificuldade. Esse aqui é um canudinho retornável. Ok? Mas você pode usar outros aí, não tem problema, não. Tá pronto o nosso drink. Vamos fazer o quê? Degustar, tá lindo, né? Degustar essa maravilha. Olha aí. Bonita ou não? É ou não é? Sensacional. Sensacional. Ó, cuidado antes de degustar aqui. Cuidado se você tomar uma com esse canudinho metálico. Porque outro dia eu fui degustar aqui, tinha tomado umas duas doses aqui a mais. E ó, pum, sentei o dentão, o centroavante aqui no canudo. Quase que eu fiquei sem centroavante. Cuidado, hein? Vamos lá. Vamos incorporar um pouquinho. Hum, nossa senhora. Que delícia. Vamos lá o nosso parecer. Ó, eu adorei o drink. Porque por vários motivos. Dentre eles, gosto muito de vodka. Pra quem acompanha o canal sabe que quando eu faço o drink, o meu preferido, a minha bebida preferida é a vodka. É, o energético é uma delícia. O drink ficou muito bonito, refrescante. A pitaya, pra quem é consumidor de pitaya, sabe que ela tem um sabor mais amenizado. O drink ficou muito equilibrado. E ela tem uma leve, quase que nada, mas uma levezinha acidez, a pitaya. Então assim, quando eu consigo fazer um drink que tem os sabores equilibrados. Poxa, vida, pra mim é nota 10, independente da fruta que você usou. Nota 10 esse drink aqui. Já indico pra quem gosta de um drink com fruta, um cocktail. Tá? Topíssimo. Já gostou do nosso vídeo aí? Deu joinha? Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho. Eu quero que você fale comigo aqui nos comentários. Com sugestões para outras receitas. Eu vou atender você. Tá bom? Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Convido você a participar das nossas lives semanais, que ocorrem aos sábados, às 20 horas. É só deixar o sininho ativo que você vai receber a notificação. Agora sim, vou deixar outras receitas pra vocês aqui. Vai ficar do lado de cá, uma pina colada. Um vídeo mais antigo, mas não pensa num cocktail top das galáxias. Tá aqui pra você. Aqui, ó. Nós vamos deixar um cocktail de morango, que é uma batida feita com morango. Leite condensado. Vodka, pensa num que é top. Tá aqui pra vocês. Aqui, nós vamos deixar um drink clássico, Lagoa Azul, que é um drink que faz sucesso no mundo todo, muito bom, com vodka. Tá aqui pra vocês. E aqui, nós vamos deixar uma receita de um drink incrível, que eu esqueci. Cosmo Porta ou... Ah tá, lembrei. Moscou Mule. Esquece isso aí. Aqui vai ficar uma receita de um Moscou Mule clássico, feito com refrigerante ginger ale. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E até a próxima live. Beijo. Tchau.